Bom dia gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou começar a fazer uma poda na rosa do deserto, tem algumas plantas aqui para fazer essa poda e eu vou começar por essa daqui. Quero agradecer a todos vocês pelo carinho, por estarem sempre aqui comigo, desejar um feriado maravilhoso, um ótimo dia do trabalhador para todos nós, para quem está descansando, para quem está trabalhando, assim como eu vou tirar o dia todo hoje para trabalhar, aqui na frente sempre muito barulho, hoje vou aproveitar o dia que está bem tranquilo para dar continuidade do meu trabalho, ontem domingo já trabalhei o dia todo, mas como não vou postar esse vídeo hoje, então feliz dia do trabalhador para quem vai assistir amanhã, para quem vai assistir o mês que vem, para quem vai assistir daqui a um ano esse vídeo, que todos os dias é o dia do trabalhador. Temos um dia especial, mas todos os dias é o nosso dia, o dia do trabalhador, ainda mais quando a gente trabalha com carinho, com emoção, fazendo um trabalho desse, isso não é trabalho, isso é gratificação. Então eu vou começar a poda aqui, hoje eu não vou colocar cola no local que eu fazer a poda, eu sempre mostro para vocês a forma que eu faço as podas para manter essas plantas baixinhas, aqui depois da última poda que eu fiz, eu coloco uns quatro, três ou quatro dedos para fazer tipo uma medida para estar sempre mais ou menos um rumo para ficar quase todas iguais, essa daqui eu vou colocar quatro dedos e vou começar a poda aqui. Eu não vou passar cola hoje porque está um dia maravilhoso com sol, acho que vocês estão vendo atrás de mim esse céu lindo, lindo hoje. Olha, então tem muito sol, pelo menos por enquanto, então algumas horas de sol aqui, já vai secar essa seiva dessa planta e automaticamente ela já vai cicatrizar, fazer a cicatrização natural. Então eu não vou passar cola, vou direto para a poda rapidinho aqui. Nesse momento a gente está na lua crescente, mas ultimamente eu não estou seguindo a lua, já segui muita lua, arrisca quando eu tinha poucas plantas. Quando eu tinha pouco até dava para fazer poda, só nas duas luas crescente, agora não dá mais. O que eu foco agora é no clima, tipo calor. Hoje, por exemplo, está um salão, a gente já, eu já comecei as minhas podas no mês de março. O que eu podei no mês de março, já está lindo, já está com brotação, logo, logo vem flores. Então eu não sigo mais tanto a lua. Quando dá certo, sim, mas não que eu fico procurando só fazer poda durante o período da lua crescente. Eu posso estar fazendo poda e ter muitas plantas para podar e é o período da lua acabar e eu continuar fazendo do mesmo jeito. Essa aqui ela já está com bastante galho, porque todo ano eu faço poda e quanto mais poda a gente faz, mais se multiplica os galhos, mais floração a gente tem. Cada galhinho que eu podo aqui vem mais dois, três galhos, alguns vem até quatro, depende da genética da flor, se ela é boa para brotação. Ela chega a vir até quatro broto em um galho de poda só. Então eu gosto muito de fazer isso. Teve um comentário em um dos meus vídeos, eu não lembro, não vou lembrar o nome da pessoa agora, ela falou para mim. Eu não entendi o que ela quis dizer, se ela estava falando para mim que tem que fazer ou se ela faz a poda. Assim como se fosse uma regra que tem que fazer a poda na lua crescente e no mês de agosto. Aí já é bem complicado para mim. Então eu sempre gosto de mostrar, falar nos meus vídeos, aquilo que eu estou fazendo, o que dá certo. Só que eu sempre falo sobre regiões também. A gente tem regiões muito diferentes uma da outra e no mês de agosto para mim não funciona esperar fazer poda. Eu faço sim, mas não para ter essa formação de copa. Eu posso até fazer a poda das plantas que eu vou fazer, que eu vou usar o material para enxergar. O que eu vou pegar de material genético, então isso pode ser a qualquer momento que eu vou estar fazendo poda. Eu já vi gente comentando de fazer poda nos meses que não tem a letra R. Nunca entendi porquê, não perguntei o porquê, que seria maio, junho, julho e agosto. Não sei qual o sentido de fazer poda nesses meses que não tem letra R, mas eu não faço isso. Porque eu tenho que correr contra o tempo, eu tenho que aproveitar o período do calor. Esse sol, esse calor é tudo o que importa para uma poda na rosa do deserto. Para vir uns brotos bonitos, uns brotos vigorosos. Aí como eu tive curiosidade quando a pessoa falou de fazer a poda na lua crescente do mês de agosto, eu fui olhar no meu Google fotos, na minha galeria de fotos. Mês de agosto eu estou repleta de flores aqui. E já pelo resultado dessa poda aqui, agora. Acabou o período chuvoso, a gente corre, eu começo a fazer minhas podas. Já vem logo a brotação e logo em seguida as flores. Se eu esperar mês de agosto, imaginem para nós aqui em Rondônia. Acho que quem mora em Rondônia vai concordar comigo. Mês de outubro, novembro, a gente começa novamente no período chuvoso. Que tempo de flor eu vou ter se eu tivesse, se eu fazer uma poda no mês de agosto? Não dá tempo. Não dá tempo de vir essa brotação maravilhosa igual essas outras que eu já fiz. Depois eu vou mostrar uma a uma para vocês como que estão os brotos que eu fiz há um mês atrás. E em setembro a gente já entra na primavera e eu tenho muitas flores. Então realmente não dá para esperar mês. A única coisa que eu espero é o período de calor, período de sol. Porque aí todo mundo sabe que aí vai vir uma brotação generosa. Olha aqui atrás de minha... Ah, esqueci o nome dela. É a... A da Lila. Olha a da Lila aqui, ó. Da poda que eu fiz o mês passado. Até um mês que eu fiz a poda nela. Olha que linda, que maravilhosa. Já já ela vai estar com flores. Aqui, ó. Já está começando, ó. Emitir botõezinho aqui, ó. Então, eu não sei de qual região. E desculpa mesmo não lembrar o seu nome. Mas você vai saber de quem eu estou falando. Que... De fazer a poda no mês de... Na lua crescente do mês de agosto. Nem quando eu tinha pouquinhas plantas. Eu não fazia isso. Porque eu não espero o mês de agosto. Porque o nosso período chuvoso começa em outubro. Novembro. Então, aqui no estado. Aqui na região norte. Especificamente no estado de Rondônia. Não dá. Para esperar mês de agosto. Para fazer essas podas. Para vir a floração completa numa flor. Então... Eu costumo sempre falar. Eu já... Há oito anos já cuidando das plantas. Eu sei que as minhas primeiras podas. Eu já começo no... Na segunda quinzena do mês de março. Que já é o período que já começa a diminuir as chuvas. Quando chegar junho, julho. Agosto. Então... Eu já estou com muitas flores. Eu estou com isso daqui. É tudo florido. E... Aí eu não sei em qual região você mora. Pode ser que para você dê certo isso. Talvez você mora na região sul. Então... Dependendo do frio. Por causa do frio. Você precisa... Fazer essa poda no mês de agosto. Não sei. Porque também a gente tem que... Tem que prestar atenção nesse detalhe. Eu faço meus trabalhos aqui. Eu mostro para vocês. Mas não é uma regra que vocês têm que fazer isso. Igual eu estou fazendo aqui. Porque depende muito. Quando a gente gosta de seguir a lua... Eu faço isso também. Não vou dizer que não. Só que... Principalmente... Em primeiro lugar... É o clima. A gente tem que olhar primeiro para o clima. Porque não adianta estar na lua crescente. E estar chovendo. Chovendo igual é aqui. Em todas as regiões. Né gente? Esse ano a gente viu tanto de chuva. Quase que no Brasil inteiro. E... E não é uma regra também. Que não pode fazer poda no período chuvoso. Pode sim. Se quiser pode. Basta selar bem aqui com cola. Para não entrar água. Só que o problema vai ser a... A falta do calor. A falta do sol. Para vir uma brotação bonita. Porque... Período chuvoso. Sempre tem muita umidade. Então... Não vai vir uma brotação... Bonita. Um broto bem vigoroso. Igual no período de sol. Porque a rosa do deserto é de sol. É de calor né? Então não é aqui. Não pode fazer. No período chuvoso. Mas o problema é esse. Vai vir uma brotação bonita ou não? Então a gente tem que conhecer as plantas da gente. Tem que conhecer. Cada... Cada vaso desses aqui meu. Dessas flores antigas. Eu conheço. Eu sei o que eu faço todo ano para elas. E qual é o melhor período. E mês de agosto. Eu vou deixar bem claro. Mês de agosto não. Mês de agosto eu já estou com flores. Bastante flores. Então... Tem que ter essa preparação antes. Essa preparação é tudo de importante. Para a gente. Para quando chegar no período das flores. Olha essa daqui ó. Tá começando o botãozinho. Eu vou cortar. Porque tá pouquinho ainda. Mas imagina. Olha os botõezinhos começando. Imagina mês de agosto. Que isso daqui. Esse jardim vai estar repleto de flores. Eu não teria coragem de vir fazer poda. No mês de agosto. Então... Para mim aqui não funciona essa regra. E como eu não sei o significado de fazer poda. Nos quatro meses. Que não tem a letra R. Então eu não sei. Não tenho a menor ideia o porquê disso. Olha. Mas é necessário. Para depois vir a floração tudo igual. Agora depois que ela estiver repleta de botões. Eu não tenho coragem não. Então eu tenho que fazer isso agora. Porque a gente acabou de sair do período chuvoso. Elas estão todas sem flores. E eu aproveito. Para fazer isso. Sem dor na consciência. Sem peso na consciência. Sem nenhum problema. Porque eu não estou cortando flores fora. Tirar todas essas folhas. Pelo menos cortar no meio. Para não roubar a força. Dos botões novos que vão vir. Mesmo que seja um brotinho novinho. Igual esse daqui. Que eu não fiz. Não cortei o broto. Mas pelo menos as folhas. A gente tem que tirar. Está esquentando bastante o sol aqui já. E eu quero aproveitar para pedir para vocês. Curtir esse vídeo. Se vocês estiverem gostando. Compartilhar com algum amigo de vocês. Quem vocês conhecem. Que gosta de rosa do deserto. Isso é bem importante para mim. Para fortalecer o canal. Esse daqui. Eu não. Eu deixei mais comprido. Por causa desse brotinho. Mas eu vou cortar. Porque ficou muito. Diferente do outro. Eu gosto de fazer assim. Essa copa arredondada. Então eu faço a foda. Depois eu faço. Dando mais uma arrumadinha. Para ficar. Todos iguais. Não sei. Se é muito. Perfeccionista. Eu sou perfeccionista. Ou não. Mas. Eu gosto de. Vim passando de novo. Para. Para ver como que está essa copa. E é isso. Eu não vou nem limpar. Vou deixar. A ceiva secar. Aqui mesmo. Porque. Ela já faz. A cicatrização natural. Da planta. Agora. Eu já estou com. As minhas duas. Faquinhas sujas. Para eu fazer. Uma próxima poda. Como eu não trouxe. O álcool aqui comigo. Então. Para eu ir para uma outra planta. Agora. Eu já preciso. Lavar as faquinhas. Desinfetar ela. Como o sol. Já está esquentando. Bastante aqui. Eu vou. Encerrar esse vídeo. Vou continuar. Alguns. Algumas. Podas aqui. Mas. Vou mostrar para vocês. As podas que eu fiz. No mês passado. No finalzinho. Do mês de março. Começo de abril. Vou. Mostrar ali. Para vocês. Como que elas estão. Olha. Eu pudei. Essa grande aqui. Eu demorei. Para. Colocar os. Os galhos. Eu queria colocar os galhos. Para. 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 Enraizar. Tudo no mesmo. Vaso. E eu acabei. Escondendo. Esse caldex. Maravilhoso. Dela. E acabei. Não conseguindo. Fazer o vídeo. Para vocês. Mostrando. Mas. É simples. Não tem segredo. Nenhum. Só chegar aqui. Enterrar. Eu acrescentei. Um pouco de substrato. Porque. Como eu não vou mexer. Nessas. Algumas plantas. Que eu não vou mexer. Por enquanto. Esse começo de ano. Então. Eu acrescentei. Um pouco de substrato. E aí. Já coloquei os galhos. Para enraizar. Desse lado. É de uma rosa. Minha. Com duas camadas. Linda. Linda. E desse lado. É da. Santa Claus. E olha. A brotação. Da poda. Tem um mês. Só. Que eu fiz. Essa poda. Já. Já. Ela vai vir. Com muitas flores. Olha. Os botõezinhos. Olha. Essa. Foi a outra. Que eu fiz. A poda. Olha. Os. Brotinho. Novo. Essa daqui. Eu fiz a poda. E acabei. Não tirando. As folhas. Velha. Então. Tá. Tá. Aqui. As folhas. Velha. Ainda. Eu não sei. Por que. Que eu não tirei. Aqui. Do outro lado. A outra. Que que eu fiz. A poda. Então. Olha. Como que tá. A brotação. Mês. De. Junho. Júlio. Eu já vou ter. Bastante. Bastante. Flores. Mês. De agosto. Mais. Ainda. Aqui. A outra. É. Pitty. Que folga. Olha. Pitty. Olha. Aqui. A outra. Olha. Como que ela está. A brotação. Dela. Tá. Desenvolvendo. Bastante. E cada. Poda. A saiu. Nesse daqui. A saiu. Quatro. Quatro. Broto. Olha. Aqui. Três. É. Muita. Brotação. E essa aqui. Também. Eu acrescentei. Um pouco. De substrato. Coloquei. Os galhos. Para enraizar. Essa outra. Que é. Aquela. Que eu. Não tirei. Ela. Tava. Com. Muitas. Folhas. Muito. Mesmo. Eu. Só. Fiz. Uma. Poda. Assim. Tipo. Deixar. Uma. Poda. Quadrada. Nela. E. Aí. Aqui. Onde. Tá. Vindo. Brotinhos. Da. Da. Poda. Esse daqui. Vai demorar. Um pouco. Mais. Porque. Tinha. Muitas. Folhas. Muito. Galho. Eles. Podem. 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 Vai deixar. Esse formato. Nela. Então. Eu fiz. Isso. Mas. Claro. Todas. Essas. folhas. Todas. Essas. Todas. folhas. Que era o caso dessa daqui que eu não queria Era muita folha, ela tá com a vegetação linda, muito, muito Então eu não quis tirar Mas aí hoje o que eu queria mostrar era essa poda pra vocês Conversar um pouco sobre período de lua, mês, clima Tudo que a gente tem que observar de melhor Pra trabalhar com as rosas do deserto Pra dar um bom resultado Acostumar com o nosso estado, nossa região Ver o que é melhor pra cada flor E todo ano repetir a mesma coisa No que tá dando certo, no que tá funcionando Então eu quero agradecer a todos vocês pelo carinho Fiquem todos com Deus e tenham um ótimo dia